A Angélica tá aqui, parece que tá tremendo, parece que eu tô abraçada no liquidificador, sabe? Aquele da tendo uma coisa bem... Para com isso, mulher. É só, nem eu nem você interessamos em nada. O que interessa é a Royal Trade. Olha, olha, a seda que você encontra aqui. Gente, é um luxo, é um luxo. Eu amo isso aqui. Tá vendo esses conjuntinhos? Blusinho e bermuda. Olha que graça, R$19,50, Angélica. R$19,50. Brincadeira, hein? Gente, é muito, 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 muito barato. Agora vamos desgrudar que você já parou de tremer. Olha, os estampados, os lisos, R$19,50. Que maravilha! Esta parca, eu adoro mostrar, eu tenho... É um linda, linda, linda. É uma seda cotelê especial, saindo quanto, Angélica? R$24,50. R$24,50. R$8,90. Olha que gracinha! Para as meninas, R$8,90. E as cuecas também, R$8,90. Tudo em seda puríssima, de primeiro casulo. Uma coisa, olha, inigualável. Uma das melhores sedas que você vai encontrar. Olha essa camisa de manga curta, que coisa... Olha esse azul, que lindo. Qual o preço dessa? R$12,00. R$12,00. Barato a beça. E olha, tem essa bordada. Vamos dar o preço só mais dessa, vai. R$15,00 a bordada. R$15,00 a bordada. Tem a bordadinha no bolso também? Tem. E aí eu vou voltar daqui a pouco para te mostrar mais produtos. Não dá tempo da gente dar preço de tudo, né? Porque a variedade é muito grande. Agora presente de Natal, se vestir elegante. Royal Trade realmente é a melhor pedida. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio? 2-691. Telefone? 8-8-9-0-1-9-8. É o jeito que ela fala. É que mais tem estacionamento próprio. Fica aberta direto domingo também? Direto. Segunda, segunda. Fio, acabou a gravação. Acabou. Dói menos que injeção, gente. Eles tremem desse jeito. Eu não sei por quê. A gente volta já. Tchau.